Você tem que entender o que você está fazendo aqui na vida. As pessoas perguntam para mim, por que eu não ganho dinheiro? Você é grato? Atenção, presta atenção aqui. Você é grata, vocês acham que você é grato? Eu sou muito. Então, nós vamos fazer a pergunta para vocês. Quando uma pessoa me dá um sanduíche igual você vai me dar, eu vou te agradecer, não vou? Isso não é gratidão, é agradecimento. Então, quando uma pessoa te dá um presente ou um sanduíche, eu vou agradecer. Isso não é gratidão, tá? É um agradecimento. Aí você vai na igreja. Dona Márcia, eu vou na igreja e rezo, rezo, agradeço, agradeço. Isso não é agradecimento, é oração. Agradecimento é agradecer exatamente tudo o que você tem e não olhar para o que você não tem. Mas eu sou, então? Porque todo dia eu converso com Deus e falo, meu Deus. Meu Deus, olha a minha roupa. Olha a minha vida, olha isso aqui. Olha, meu Deus, obrigado, obrigado. Isso é gratidão. Quando o ser humano entender que agradecer traz... Deixa eu explicar bem isso. O universo traz mais do mais. Você não está agradecendo? Ele traz mais do mais, vai te trazer mais do mais. Então, não é esse negócio de falar obrigado por causa do sanduíche. Não. É obrigado por quê? Porque eu acordei, caramba. Obrigada porque estou com saúde boa. Obrigada por essa água. É tudo. Na hora que vocês viverem em gratidão, vocês ficam milionários. Caraca. Então, nós já estamos, né, Márcia? Estamos perto disso. É. Dá para ser mais. Estamos bem. Estamos bem. Brincando. Dá para ser mais. Mas, assim, nós somos acima da média. Nós três. Então, com certeza, nós já estamos fazendo a gratitude. Que é a gratidão com a atitude. E ajudar o próximo. Olha você, gratitude. Ajudar o próximo. Uhum. Sabe? Quando vem uma pessoa aqui, você percebe que não tem alguma coisa. Sei que vocês duas vão fazer. Sabe? Não precisa fazer o script só. Faça mais. Não é só o script. É fazer mais. Aí, sim, o dinheiro vem. A alegria vem. A saúde vem. Então, a gratidão é agradecer literalmente, literalmente, tudo. Eu agradeço esta uva. Que eu também agradeço quem plantou. Inconscientemente. E a terra dela. Na hora que você entrar nessa... Você vai indo, né? Você vai indo. Você fala, meu Deus, essa... Eu vi você pondo a água. Eu falei, olha que maravilha a água. Você entendeu? É uma corrente do bem, né? Que vai indo, vai indo. É uma coisa que vai no teu coração. Porque agradecer a riqueza, não precisa. Você tem que agradecer os momentos. Esse momento que a gente está passando aqui, morrendo de rir, tem preço? Não. Não. Não tem preço. Tanta gente vendo a gente no hospital, que outra vez até tinha gente no hospital, desesperado, deram uma gargalhada com a gente, já resolve. Já melhora. Sabe? É ser. A verdade é ser. A gente não tem que ter. O ter vem. Quando você é. Sim. Você entende? Sim, total. Então é isso. Tá, então no meu aniversário eu vou usar lilás, calcinha amarela. E vai. 10 da noite. 10 da noite vai fazer, vai fazer o agradecimento, mas o maior agradecimento com todo o respeito, eu faço ajoelhada, com todo o respeito, você não precisa fazer ajoelhada, mas é bom. Todo o respeito do mundo para este criador do universo, esse engenheiro sideral chamado Deus, que o cara é a coisa do outro mundo. sem explicação, mas ele é. Sabe? Quando a pessoa sente que tem um criador, acabou, gente. Não precisa ter religião. Uma para cá, outra para lá e briga. Não é verdade? Ah, sim. Ah, total. É o... O amor, né? Que é a base. O amor vence tudo, né? Tudo. Tem que vencer tudo. O amor vence tudo. O amor vence tudo, né?